Tem uma situação assim que eu acho legal também, bacana, é diretoria. Não que a diretoria seja conivente com erros, mas a diretoria, a comissão técnica, tem que entender que por trás do atleta também tem um ser humano. Você saiu ontem e tomou um, já tô sabendo, você não tomou um negocinho? Tomou duas. Duas, né? Tomei duas por duas. Então o jogador de futebol também tem o direito, então a diretoria, a comissão técnica, os caras tem que ter um jogo de cintura ali pra entender que um dia o cara vai chegar no tampo com o olho meio vermelho, caído com o sonho, caído. A cara me amassada. Entendeu? E cobra de outro lado. Eu tive uma diretoria com o Andréis, né? Aí esquece. Aí era, no bom sentido, gente, era putaria pra tudo por outro lado. Porque assim, o cara entendia que eu precisava ter a minha vida pra poder... Render também. Render o meu trabalho. Cara... E por vez, né, presida? Ó, beijo, te amo, tô com saudade, viu? Uma vez eu... Imagina ele aqui, mano. Eu fui ver uma cobertura num lugar. E aí... Zona Leste? É. E aí a mulher falou assim, cara, aqui morava um Andrés. Puta que... Aí eu, de curiosidade, eu falei assim, é? Ela falou, é. Cheiro de malboro. Falou, mano... Vermelho. Ele falou, ela falou assim, os moradores aqui ficavam puto com ele, que ele fazia muita resenha, muita festa, mano, aqui na outra cobertura, no apartamento dele. E a jogadora, será, nessas festas aí? Então, a todos os moradores desse prédio, que era aqui hoje, publicamente, pedir desculpa pra vocês, porque eu estava lá. Tatu a pé. Eu estava lá no tatu a pé. E se caiu alguma copinha de água, de suco, de refrigerante, aí foi eu. Olha que louco, mano. Que da hora isso. Assim, coitado dos moradores. Mas qual que era o papo nessas festas? Óbvio, né? Vocês também, eu acho que mal falavam de futebol. Mas rolava uma parada, tipo assim, mano, tamo quebrando hoje. Pelo amor de Deus, amanhã, mano. Você corre. Não esquece, não tinha, não. Era cerveja e... Vai comer quem hoje? É sério. Pô, aquela ali é maneira, né? Então, é uma resenha. Mas é a resenha, pô. Mas não é diferente, né? Não é. Não é diferente dos meninos aí, né? A resenha pra galerinha. Caraca, é maneira, né? Aquela lourinha ali. Porra, e a ruiva, né? E as duas? E as duas juntas. Sei lá, né? Mas faz o menos isso, né? É coisa boa. É coisa boa. É, horário bom, né? Que não vai atrapalhar o treino dia seguinte, duas, três da manhã. Depois do jogo, né? É, pô, depois do jogo é sensacional. Elas entendem que o cara tá cansado, que ele precisa relaxar, entendeu? É a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. Não, mas depois de uma vitória, então... Putz, mas derrota também dá pra fazer. Tô triste, tô carente, né? Verdade. Tô estressado, né? Tô carente, tô carente. É verdade. Tô carinho, né? Nossa, então você quebrou... Mas isso, gente, isso também é passado, tá? Isso, ó. Hoje em dia eu sou um novo homem. É? É. Tá de suave. Ah, hoje eu tô, graças a Deus. Tá mesmo? Tô, cara, tô. De verdade mesmo. Mas não sente saudade? Ah, porque quem já fez, mano, não tem problema de assumir que tá bem, tá de boa. Não, eu tô bem exaço, inclusive. Pô, Andressa é uma princesa, chegou pra somar na minha vida. Tchutchuca, eu te amo, tá? Mas fiz todas essas merdas, tá, Tchutchuca? Ela sabe. Passou, passou, passou. Ela sabe que você foi um grande degustador da vida, né? Eu diria que, sem aquela risada, eu diria que eu aproveitei bastante, viu? Sem aquela risada. Não tem como, mano. Caramba. Eu aproveitei, caramba. Meu Deus do céu, cara. E assim, só de falar isso aqui, né? Passa um... Dá água na boca. Mas assim, fora toda a zoeira, assim, e tal, tinha um lance do entretenimento também, né? Que... Vocês estão rindo? Meu Deus do céu! Não, me conta. É porque assim, a galera bebia, às vezes, um pouquinho a mais e tal, né? Tinha um negócio de dança. Aí, né? O pessoal apostava, né? Fazia aposto, né? No quê? É, joguinho, baralho, né? Baralho, truco. Tem gente que no truco, inclusive, dá ruim, né? E daí perdeu. Às vezes, bebia um copinho a mais. É, um shotzinho. Às vezes, sei lá, tirava roupa. As coisas assim, né? Quem gostava de apostar? Ó, pelo incrível que pareça, todas as meninas que iam em casa, assim, na época que eu era solteiro, que eu... Eu não quero vir mais aqui, não. É sério. É a primeira e a última vez, cara. O cara começa falando, por incrível que pareça. Assim, tá aqui pra mim, ó. A sala inteira tá em cima dele. O que que vem, velho? Não, mas assim... E tem uma galera olhando, hein? Eu vivi uma fase boa. Não. Eu vivi uma fase boa. Acho que vivi outro, né? Ó, fase boa. 2011, 12, 13... O que é isso? Muito. 13? Deixa eu ver, não. 13? Não. 13, não. Antes, 10, 11, 12. 13, não. Fase boa, mano. Na boa. Deixa eu ver. Tchau, tchau.